Fala meus amigos, beleza? Bom gente, antes de iniciar o vídeo quero pedir desculpa para vocês porque a intenção era postar aí as análises diárias, mas eu acabou ocorrendo aqui alguns imprevistos e eu não consegui cumprir com isso, tá? Então peço desculpa aí para vocês, vou trazer análise aqui de hoje e vou dar uma revisada no que foi passado aí nas outras aulas, nos outros vídeos para quem não acompanhou, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho para que quando eu postar aqui alguma nova análise você possa ter acesso aí porque o YouTube notifica para você que eu acabei de postar um vídeo e pode ser um vídeo muito importante, pode ser uma notícia que saiu, pode ser algo relevante que possa derrubar o Bitcoin consideravelmente ou que possa erguê-lo também consideravelmente, então é importante que você seja inscrito e que você ative o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder aí nenhuma oportunidade, tá? Então galera, é o seguinte, a última análise que eu fiz, estávamos aqui mais ou menos, certo? E o que eu disse foi o seguinte, que o Bitcoin poderia ter uma correçãozinha aqui baixa e que a partir daqui, se ele fizesse um fundo, ele buscaria aqui essa resistência na casa dos 40 mil, certo? Foi exatamente o que aconteceu, ele fez um fundo aqui, né? E acabou buscando aqui. Durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, durante 6 dias ela não rompeu, não conseguiu romper. No sétimo dia sim, ele pegou e fez um novo fundo aqui, pegou força e subiu. Agora estamos buscando aqui a nova resistência que está na casa dos 46 mil, tá? Aqui galera, no meu vocês podem ver que ele está 46, 156, mas eu já falo para vocês que é totalmente impossível alguém acertar exatamente, tá? Nenhum trader consegue, nenhum analista consegue, certo? É impossível, não tem como, mas a gente deixa aqui próximo, então eu arredondo, certo? O que que acontece? O meu aqui, essa resistência minha, ela está na casa dos 46 mil e 100 reais. Então o que que eu faço? Quando eu vou abrir uma operação, eu posso abrir uma operação aqui a 46, para não perder de fazer a venda por causa de 100 reais, certo? Então eu deixo um pouquinho abaixo. O lucro que você deixa de ter é muito pouco, então não compensa você correr o risco de querer acertar em cima da casinha, tá? Isso não tem necessidade. Então, aqui está essa nova resistência que a gente está buscando. Eu não acredito que tenha força para romper isso aqui, porque está muito distante a nossa próxima resistência, certo? A próxima resistência está em 50 mil. Eu acredito que esse ano a gente ainda ultrapasse essa casa dos 50 mil, mas não agora, tá? Eu acredito que ela não vai conseguir romper, e eu acredito fortemente em uma correção aqui, tá? Nos 40 mil novamente. Então é um lucro muito bom, mais de 10% para essa operação, tá? E eu acredito que ela vai atingir aqui esse suporte entre os dias 16 e 19 agora desse mês, tá? Eu acredito que vai ser o dia que ela vai conseguir bater aqui nessa resistência, certo? Eu, particularmente, vou entrar vendido aqui, assumindo o risco que ela possa romper e possa corrigir aqui em cima, querer corrigir daqui em cima, tá? Uns 47, 48, ou quem sabe até mesmo na casa dos 50 posso estar enganado, tá? Nada é certo, nada é certo. Isso aqui são apenas probabilidades. Eu, particularmente, vou vender os meus 100% da minha banca em 46, tá? Porque o ano passado, ela respeitou muito, a gente teve muito lucro aqui, ó. Na casa de 46 a 41, principalmente 44 e 46. Foi muito bom o ano passado, então eu vou continuar na mesma estratégia do ano passado, tá? Então, eu, particularmente, vou vender 100% da minha banca em 46. Até porque a gente já está com um bom lucro, né? Quem conseguiu vender o ano passado aí na casa dos 48 e compramos agora 29, então já estamos com um lucro muito bom. Vendendo a 46 já está ótima, está ótimo, ótimo. Vai ser um trade aí muito bem sucedido, tá? Então, vamos só dar uma analisada aqui atrás um pouco para ver o que houve aqui no passado, certo? Então, estamos aqui no gráfico do dia 10 de julho de 2019, certo? Ele acabou rompendo esse suporte que a gente está aguardando. Ele quis buscar lá em cima, ó, o 56, tem uma nova resistência aqui, a 56. Ele não teve força e subiu, certo? Eu, eu não me lembro, sinceramente, se eu operei nesse dia, mas se eu operei, provavelmente, nesse momento aqui, exatamente nos 46 mil, eu fiz a minha venda, tá? E eu fui buscar, com certeza, eu comprei aqui de novo a 39, tá? Então, assim, eu operei muito nessa faixa. Então, muito provável que eu tenha feito operações aqui. Então, aqui, ó, depois ele testou várias vezes, eu estou na vela de um dia, tá? Durante vários dias, ela acabou testando aqui esse suporte, esse novo suporte aqui, que eu acredito que a gente vai buscar a 40 mil novamente. E aqui, durante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Durante 8 dias, também não teve força. Depois, ela veio caindo e caiu para 29, que foi onde a gente fez as compras agora, aí, esses dias atrás. Vamos dar uma olhada mais aqui atrás ainda. Aqui, galera, ó, novamente, ó. Tá aqui, né, a resistência que nós estamos aguardando. Olha aqui como ela foi respeitada aqui, ó. Olha só essa vela. Olha, isso aqui, com certeza, foi uma baleia que saiu, tá? Saiu com um valor muito alto. Ele despencou aqui embaixo. Olha só, da onde veio, galera. Olha, de 57 para 29. Caraca, eu não lembro disso aqui, não, viu? Mas, caramba. Aqui pegou muita gente de surpresa, com certeza, viu? Muita gente aqui acabou tendo, ficou amarrada aí. Mas, é... Então, o que aconteceu? Que depois ela veio, acabou fechando aqui em cima novamente, né? E aí, ela testou aqui, ó. Que não teve força, testou, testou. Aqui, durante 3 dias, ela testou, acabou fazendo um topo e caiu. Ô, perdão, eu tô fazendo análise aqui no 57K. Não é isso que a gente tá olhando. Ela fez suporte aqui na resistência que a gente tá aguardando, né? Ó, aqui foi na onde ela acabou rompendo, ó. Rompeu o suporte e caiu, buscou o suporte de 29 aqui embaixo. Vamos ver aqui. É, aqui pra trás não vai ter mais histórico desse valor, não. Daqui pra trás é... São só valores mais baixos. É daqui pra frente mesmo. Então, assim, galera. Acima de 46K, tá muito distante a próxima resistência, tá? 56K. 56, 57. Então, assim... É muito forte aqui, essa resistência realmente. Vou entrar vendido a 46K, quem quiser me acompanhar. Bora pra cima. Lembrando que é uma coisa que pode acontecer, não que vá acontecer, tá? Então, se você vender a 46K e ele continuar subindo, você vai perder? Não, você não vai perder. Você simplesmente vai ter que aguardar uma correção novamente, abaixo do valor que você acabou vendendo, pra comprar novamente, simples assim. Ninguém é obrigado a assumir risco, tá? Agora, eu vejo muita gente que faz isso, vamos supor, acredito que ele vá, que nem eu, né? No caso, acredito que ele não consiga romper por agora isso aqui. E aí você vende, né? E acontece dele conseguir romper e tentar buscar o de cima. A pessoa no apavoro, com medo, o que que acontece? Ela acaba querendo comprar aqui a 46, a 47, achando que ele vai chegar a 50 pra vender novamente. E aí, bem no exato momento que a pessoa compra, ela lhe forma um topo e começa a cair. Aí você, o que que acontece? Aí você assumiu a sua perca, certo? A partir do momento que você entra na operação novamente, que você vendeu ele por um preço e comprou por um preço mais alto, aí você já assumiu a sua perca. A partir do momento que você comprou, aí você já perdeu. Esquece. Se ele voltar a cair, dificilmente você vai recuperar isso aqui. Porque você comprou mais barato, vendeu mais caro, então você vai ganhar novamente. Agora, recuperar isso aqui, você não recupera mais. Então, o que que acontece? Fez a operação aqui? Continuou subindo? Aguarda. Tenha paciência. Quem está entrando no ramo, quem está querendo aprender, quem está buscando por aprendizado, já frisa isso na tua cabeça. Nunca assuma uma perca. A não ser quando seja algo muito, que nem, por exemplo, quem está amarrado aqui em 29 mil, não vai cair. Então, assim, ouça. Aí é diferente a situação. Mas, assim, nesse caso aqui, não, galera. Ele não vai subir, 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 subir eternamente e nunca mais vai corrigir. Ele vai ter correção e vai ter uma correção forte ainda, ainda esse ano, porque antes dele buscar aí a casa dos 60 mil, ele vai ter uma correção boa. Então, se você fez uma operação errada, tenha paciência, aguarde, não se apavore, não queira comprar para vender um pouquinho mais acima, porque ele pode formar um topo e você se lasca. A partir do momento que você assume aí a responsabilidade, que você assume a perca e ele reverte, aí você já perdeu. Aí é continuar as operações e ganhar novamente. Mas recuperar você não recupera, a não ser que você aguarde, igual eu estou dizendo. Enquanto você está aguardando, você não assumiu a perca. E na hora certa você vai comprar ele novamente. Então, a análise de hoje é essa. Acredito fortemente que aí entre os dias 16 até os dias 18, 19, ele atinge aqui essa resistência, na onde eu vou fazer a minha operação de venda 100% da banca, aguardando aqui, esperando uma correção. Se não aqui em 40, ele pode parar para o meio. Aqui para a casa dos 42, temos aqui um outro suporte, pode servir. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Vou colocar uma cor diferente, vou colocar um amarelo. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o melhor lugar aqui para deixar traçado isso aqui. Aqui, galera, é um suporte intermediário. Não é um suporte 100% confiável, não. Mas a gente tem que ficar atento. Olha aqui, eu não marquei por aqui, eu marquei lá por trás. Mas olha aqui como ele respeitou. Está vendo? Então, assim, intermediário, mas tem que ficar atento. Se chegar aqui, fechar uma vela aqui por perto, ele pode fazer um fundo aqui para romper. Nesse momento aqui, a gente pode fazer a compra novamente. O que pode acontecer? Ele pode continuar descendo aqui, você acabar comprando aqui, e ele vir corrigir aqui, na casa dos 40. Você vai deixar de ter um lucro aqui, não que você vai perder. Você vai deixar de ter um lucro maior. Mas se perder, você não está perdendo nada. Você vendeu a 46, comprou a 42, ótimo. Uma operação top. Tá bom? Então, galera, a análise de hoje fica assim. Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode deixar no comentário. Estamos abertos. Contanto que seja tudo aí sem infantilidade. Sem palavrões, sem ataques. Críticas são sempre muito bem-vindas, mas de pessoas adultas. Criança, molecagem, a gente não dá nem bola. Tá bom, galera? Então, forte abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o joinha. Tá bom? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.